A gente tem medo de envelhecer porque a gente acha que fica feia, que fica cheia de ruga, que deixa de ser uma pessoa interessante, que o corpo já não é mais aquele corpo, então a gente não pode exibir. Isso tudo é aparência, né? Isso tudo é aparência e as aparências enganam, porque dentro de uma pessoa mais vivida, mais madura, pode ter um tesouro de sabedoria, de bem-estar, de autoconhecimento, de carinho, de acolhimento, de paciência, que são realmente as qualidades para as quais a gente tem que se voltar depois de uma certa altura. Porque não tem jeito, vai nascer mais pelo, o cabelo vai ficar branco, tarará, tarará. Coisas que todo mundo sabe, mas nem por isso precisa ser a pior fase da vida. Também existe o mito de que a gente adoece mais, o que não é verdade. A gente precisa ficar na realidade e se observar para se sentir bem. As necessidades mudam? Não. A gente vai ter as mesmas necessidades que teve antes. Agora, a gente não pode esquecer de beber água, por exemplo. A alimentação tem que ser mais bem cuidada. O intestino funcionando bem vai evitar muito problema. A maior parte dos problemas começa no mau funcionamento do intestino. A gente tem que se movimentar. A gente tem que ter projetos novos. Nem que seja de fazer uma coisinha pequenininha, uma coisinha que a gente não faz há muito tempo. Uma compota, uma tecelagem, um tricô no inverno. Eu estou falando de coisas bem simples. Mas quanta gente gostaria de pintar? Quanta gente gostaria de escrever poesia? Quanta gente largou os estudos de música? Então, essa é a hora que a gente tem que realizar o que a gente quer. Aquilo que a gente sabe que vai trazer um contentamento interno. Esse interno vai se refletir no externo. Vai se refletir no corpo. Vai se refletir no rosto, nos olhos. E vai dar um gás para a gente viver melhor. Acho que a gente não tem que se preocupar. E talvez o melhor de tudo seja ficar aqui agora. Porque se a gente for pensar no futuro, a gente vai se ver mais velho. Isso não é bom. Se a gente for pensar no que ficou para trás, a gente vai se ver mais jovem. Isso também não é bom. O que passou, passou. Então, vamos ficar aqui agora, respirar fundo e ter entusiasmo para viver cada minuto. Viver cada minuto com esse Deus dentro. Que é o que entusiasmo quer dizer.